Oi gente, muito bem com vocês. Estamos saindo hoje aqui do Pouso Alegre, diretamente para Roteiros. E ó, segue a gente lá porque vai estar legal. JJ na cobertura, Julia na campus e essa galera que só fala de futebol. Beijo! Não, 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 não. I'll be what you want, and if it's physical, keep it subliminal. Show me what you want, show me easy, show me the heart of you. I'll be what you want, and if it's physical, keep it subliminal. Show me what you...